Oi, gente! Linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje, como eu já disse no último vídeo aí que eu fiz pro canal, que é Fazendo Faxina, a gente vai lá no shopping assistir Invocação do Mal, gente! Meu Deus! Aquele filme lá! E eu vou falar tudinho, como que foi lógico, né, gente? Não vou falar o filme todo, porque, né, às vezes vocês querem assistir e aí, né, é chato. Então, eu falar o filme todo, mas vou falar o susto, vou mostrar também lá, tá bom? Não sei se vai dar pra mostrar o... como é que fala? O cinema todo, porque acho que não pode, tá? O filme todo, assim, acho que não pode, só filmar mesmo, mas o que eu puder filmar, eu vou filmar pra vocês, tá bom? E aí eu quero muito que vocês vêm comigo, tá bom? Então, bora lá! O look que eu vou hoje, eu vou com essa blusinha aqui, gente, olha, assim, essa calça e esse tênis aqui, que eu gosto de ir bem confortável no shopping, né, porque eu vou... a gente, às vezes, anda muito no shopping, então é isso. Então, bora lá! Vou levar essa blusona também, porque com certeza vai fazer frio. Agora é duas e meia, o filme a gente vai pegar das quatro, que era o horário que deu, tá bom? Então, bora lá! Tamo indo lá, gente, no cinema. Minha filha tá filmando aí pra mim a rua. A rua, olha, a Yanguera! A gente chegou aqui no shopping. Chegamos aqui no shopping. Põe, mãe, a Yanguera! Não, chegamos aqui no shopping, gente, procurando uma vaga aqui no estacionamento. Ai, não! Eu tô procurando aqui uma vaga. Oh, my God! Chegamos aqui no shopping, agora vamos entrar aqui. Minha filha Ana! Oi, gente! Oi! Ai, que loucura! Subi na escada, onde? Não, meu Deus! Mas você achou gostoso? Pode olhar! Irrível, mano! A promoção tem happy hour da hora, né? Achei de legal, restaurante. Happy hour da dia da hora, que eu sou! Ah, é? Não, e a gente não. Não, você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Eu já ia descendo junto com... Não, 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 não. Não, 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 não. Você mesmo compra o seu ingresso, gente. Tá top, hein? A minha filha tá comprando aqui. Deu 24 reais, gente, nas duas. Olha que barato! Álcool! Álcool! Álcool, tem isso! É muito louco! É muito louco! É muito louco! Olha, gente, que delícia! Pedimos um café aqui, gente. Eu gosto de café expresso, né? Com leite. Thaís tá lá pedindo dela. Morro de medo! Morro de medo! É muito louco! É muito louco! É muito louco! Olha aqui meu café, gente, olha! Café expresso! Hum! Bata... É, pão de batata com quê? Pão de batata, que a gente vai dividir, porque ele é bem grande. O que que é isso aqui? É, pão de batata, acho que é caputinho. Caputinho! Ai, tem meia boca! Gostoso, cara! Nossa, muito gostoso! Delicioso! Eu tava... Ai, meu Deus! Vamos tomar café pra estar ali vendo o celular. É, deu vinte e pouquinho, gente. Achei que ficou barato. Vinte e pouquinho. Hum! Não é rica o quê? Ninguém é rica. Oi? Nem fez nada. Ele ficou bonitinho. É, não é rica. Entrar na sala de cinema. Vou entrar... Olha eu! Eu... Não vou entrar nessa semana, eu falo nada. Vamos lá! 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 Estamos aqui para te ajudar Estamos aqui esperando Na comercial E aí é tosso E aí Gente, que filme Meu Deus Muito Dá muito medo Meu Deus Na loja aqui no shopping Olha que negócio legal E barato aqui na loja In the mirror on the restroom door Voices in her head That mirror what she's heard before All the things they said to hold her back They never seem to leave her head And tend to keep her mind at war All the things they said to hold her back They keep her locked inside Of all the times when she's been hurt Before Her eyes are swollen As she tries to hold her tears back Her hands are shaking Into palms and sweating When she says I don't wanna listen to a word you say Telling me what I can pick up And I've been looking forward to this day The day I'll prove you right According to also The day I will prove you right I'm moving forward to this day 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 Olha, gente, minha filha pediu o que? Comida vegetariana, que ela não come carne. Essa aqui é berinjela, chimese, que é cogumelo e arroz. O preço? R$18,90. R$18,90. O meu foi da Divino Fogão. Foi R$26,90. Pode pegar o que quiser, R$26,90, gente. Porque eu tava morrendo de vontade de comer peixe. Morrendo de vontade. E aí eu tô esperando o suco agora. O suco de laranja que eu pedi. Aqui é mandioca frita, farofa, arroz integral, salada e peixe. E uma saladinha de maionese que tá no meio aí. Tô atrás do meu suco, gente. Porque a moça não mandou ainda meu suco. Ela falou que tá espremendo. Nossa, eu quero meu suco mesmo. Já comemos, gente. Demorou um monte que sai meu suco. Já tá aberto, gente. Vou trazer vocês aí uma hora. Chegamos em casa. A Lupita tá aqui comendo. Lupita, minha caipirinha. Que lindo, filha. Lu, Lupita. Vou mostrar as minhas comprinhas. Então, gente. Comprei isso aqui lá na loja chinesa. Cada um era R$9,99. R$10,00, né? Pra me colocar naquela parte lá da minha pia. E eu vou mostrar pra vocês. Ele é tipo um adesivinho. Vidro, sabe? Isso vai super combinar. E vai ficar lindo. Os três. Deu R$50,00. Daí também peguei. Esse negócio aqui pra pôr escova e pasta de dente. Foi R$10,00. Achei muito barato. Na loja chinesa. Esse aqui a minha filha pegou pra pôr roupa, gente. Suja, sabe? Olha. Pra pôr roupa suja, sabe? Ele não toma espaço. É top. Só que não pode deixar os gatos. Senão eles estragam, né, gente? Eles ficam... Lupita tá aqui. Né, bebezana? Na lojinha da perfumaria lá que eu mostrei pra vocês, eu vou pôr música, gente. Porque lá tinha música e dá direitos autorais. Mas, olha. Deu R$59,45. Ela pegou esse trio de sombras aqui. Batom da Vult. Esse higiene calcinha. Esse negócio aqui pro cabelo. O que que é esse aqui, Fê? Esse é um olho de tratamento bifásico. De recelar a cutícula. É bom pra quem quer manter o cabelo bem brotadinho. Igual o meu. Eu já tive muita... Ela pegou essa escova. Deu R$56,48. O meu deu R$50,60 com esse daqui, né, gente? Porque esse foi R$10 cada um. Na perfumaria lá, eu peguei essa escova aqui que tava de R$30,99. R$31,00, né, gente? Peguei esse... Ah, tá. Na loja também, em chinesa, gente. Eu tinha pegado esse aqui, ó. Que tava barato. R$7,00. Que é energético, sem açúcar. Muito bom. Eu gosto. Perfumaria, gente. Peguei essa escova aqui. Que foi... R$30,00 e... R$31,00, né, gente? E peguei esse creme aqui que foi R$16,00 e pouquinho. E também esse negócio de tirar os pelos da sobrancelha, porque a minha já tá virando monacelha. Também peguei esse aqui, gente, pra tirar o amarelado do cabelo pra quem tem luzes. Eu peguei do grande, porque o meu vai muito cabelo e minha filha também usa, que ela tem ombre hair. Peguei esse aqui de luzes. Acho que vem... Não, R$12,00 por R$7,49 de fazer luz, saquinho. E foi... Olha, gente, passei álcool nas coisas. Olha como que ficou. Esse aqui foi R$40,00 e pouquinho, gente. Que eu não lembro os centavos, porque, olha, apagou, né? E tudo... Isso aqui foi R$7,00 e pouquinho. Foi R$7,50, né? Esse foi... A escova foi R$31,00. Esse foi R$16,49. E esse foi R$8,00. Esse creme aqui, né? Então, deu R$103,00. Tudo isso aqui, gente. R$103,00. Com mais isso daqui... Essa comprinha aqui lá na loja chinesa... Com mais... Isso aqui lá na loja de... Deu R$170,00 e... R$170,50. R$170,50, gente. Ai, gasta, né, gente? Ai, meu Deus. Gasta, viu? Tipo assim, eu achei que tava um preço bom, mas... Sabe o que é, gente? A gente sai... E tipo assim, a gente sai e... Não tem gente. A gente vê as coisas e quer comprar, né? Eu tava precisando de uma escova e um creme de cabelo também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O filme foi top. Não recomendo pra criança assistir, tá bom? Que é pesadão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixa o like pra ajudar, que é muito importante, tá bom, gente? Deixa o like aí. Né, Charlie? Deixa o like pra minha vovó. Ela é a mãe, gente. E é isso, tá bom? E ativa o sininho. Ativa o sininho, que é muito importante pra receber aí novos vídeos, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Beijão. Agora eu vou tomar um banho, ela também. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.